A Marcela Vasconcelos já está posicionada com a Edna, pode posicionar já a Marcela para mim e já vamos começar a ouvir a vereadora Edna Sampaio, que está conversando sobre essa denúncia importante e que precisa ser analisada com a cautela e com o cuidado que o caso requer. É uma denúncia importante, a Edna participa várias vezes aqui do SBT Comunidade, levantando pautas importantes e nesse momento a gente precisa ouvir a vereadora sobre essa denúncia. Alguns vereadores já queriam se posicionar pedindo CPI, cassação e eu conversei com a Marcela, falei primeiro precisamos ouvir a vereadora, ter acesso aos documentos e aí construir as reportagens que o caso requer. São meio dia e 40 minutos e a Edna Sampaio começa a conversar nesse instante com a imprensa e nós vamos ouvir quais são as justificativas, quais são as respostas que a vereadora vai apresentar ao público diante dos prints, dos áudios, etc e tal. E esse material, esse material que foi colocado em destaque, segundo a denunciante, já teria sido entregue ao Ministério Público, já teria sido entregue ao Ministério Público. Então, é uma denúncia grave, é uma denúncia grave. Eu estou só esperando a Marcela se posicionar, preciso da Marcela ao vivo ao lado da Edna. O Daniel Alves trabalha com ela, o Daniel Alves trabalha com ela e vai compartilhar as informações a partir de agora. Nós estamos lá na Câmara, acompanhando e eu estou recebendo aqui no entorno as imagens e as entrevistas e eu vou começar a exibir para você a partir de agora a entrevista com a Edna. Vai! Precisamos retomar o debate sobre o Sistema Único de Saúde para a gente poder interferir na narrativa sobre a importância do SUS, na narrativa sobre a importância da atenção primária, da atenção básica que nós abandonamos. Isso fez com que diminuísse o índice de vacinação, isso fez com que aumentasse os índices de doenças, doenças que são, por exemplo, com a dengue, como o sarampo, como outras doenças que dependem da atuação na atenção primária, na atenção lá na Unidade Básica de Saúde. Vereadora, ainda voltando um pouquinho em relação à rachadinha, a senhora citou aí uma suposta percepção política. Para a senhora, qual seria o intuito? O intuito é me silenciar e eu quero dizer o seguinte, como assim rachadinha? Rachadinha é você dividir seu salário comigo. Não estamos falando de salário, nós estamos falando de uma verba indenizatória, que é paga ao governador e paga ao chefe do gabinete para fazer as atividades do mandato. Então, onde que está rachadinha aí? Rachadinha é se eu estivesse me apropriando privadamente do salário da servidora, coisa que não aconteceu. O que aconteceu foi uma metodologia do mandato de unificar as contas para depósito desse recurso e gastá-lo conforme a demanda do mandato, conforme estabelece a implementação dessas leis que organizam as verba. Vereadora, nós estamos ao vivo aqui no SBT Comunidade, Trindade nos acompanha. Obrigada por conversar conosco ao vivo. Primeiramente, saiu da reunião para falar. Sim, estávamos agora na reunião da intervenção, a intervenção está apresentando o relatório das ações que foram desenvolvidas ao longo desses 45 dias, uma reunião aqui, uma reunião super importante. E eu fui surpreendida hoje de manhã cedo com essa manchete no RD News sobre uma suposta rachadinha. Fiquei extremamente abalada, como vocês podem pensar, como podem imaginar, porque isso é um absurdo. Estou falando aqui, a gente tem um campo político vasto de deputados, de vereadores, são 25 vereadores. E quem é notícia nos sites em relação a fatos que são, fatos narrados como crimes em relação à política? A vereadora Edna Sampaio. A vereadora Edna Sampaio que tem serviços prestados, tem 30 anos de serviço público, que não tem contra ela nenhuma ação antes de chegar aqui, que tem atuado de forma independente, tanto em relação ao governo municipal quanto em relação ao governo do Estado, tem falado a verdade para a população e, de repente, todo o campo político é constituído de pessoas críveis, pessoas que conduzem os seus mandatos, as suas atuações políticas de forma proba, e a vereadora Edna é a vereadora da rachadinha. Eu não admito esse tipo de massacre à minha pessoa, eu não admito que as pessoas tomem a minha honra como qualquer coisa e joguem na lata do lixo uma história de vida, uma pessoa que tem feito todo o cuidado dentro do nosso mandato para poder pegar o recurso que é o recurso público, que não é salário da chefe de gabinete, que inclusive questionou isso, que era o salário dela, e foi informada aqui pela casa de que aquilo não é salário, que aquilo é um recurso para desenvolver as atividades do mandato, e nós optamos por ter uma conta conjunta, a vereadora, chefe de gabinete, para poder executar as despesas do mandato. Vereadora, vamos só, com calma, explicar para quem nos acompanha, que não tem conhecimento do que é uma verba indenizatória. Esse procedimento, ele é comum dos chefes de gabinete devolverem parte, é legal esse procedimento, e a senhora entende que gerou ainda essa polêmica por ser aquela servidora que foi demitida gestante, vereadora? Primeiro, eu preciso dizer o seguinte, não há devolução de parte, não é o salário da servidora que nós estamos tratando, o salário da servidora sempre foi recebido de forma regular, muito pela Câmara Municipal de Cuiabá, nada tem a ver com esse debate, então não pode ser chamado de rachadinha. O que nós estamos falando é de verba indenizatória, que o vereador recebe, a vereadora recebe, e a chefe de gabinete recebe. E qual é a finalidade dessa verba indenizatória? Não é custear as despesas privadas, nem da chefe de gabinete, nem da vereadora, é para gastar com as atividades do gabinete e do mandato, das atividades que são próprias do mandato. Então, o que nós fizemos? Para não misturar justamente com as nossas contas, com as contas pessoais, tanto a chefe de gabinete quanto a vereadora, abrem uma conta conjunta, e nós depositamos as nossas verbas indenizatórias nessa conta. E a partir daí, o mandato, não a vereadora e não a chefe de gabinete, gasta com aquilo que é permitido por essas verbas. Então, não era metade para mim, ela não passou dinheiro nenhum para mim, ela passou o recurso da verba de gabinete que nós aplicamos no mandato, que a vereadora não fica com esse recurso. Como também eu tenho a verba indenizatória, que não é meu salário, então eu não custei as despesas pessoais com esse recurso, apenas as despesas que são do mandato. O que acontece com outros vereadores aqui na casa também, a senhora entende que essa ex-servidora trouxe a tona nesse momento, por qual a razão, vereadora? Eu não sei como é que os vereadores fazem com suas verbas indenizatórias, eu sei como é que eu faço, e eu faço isso. Tenho uma conta conjunta, a gente executa, a gente presta conta, eu tenho prestação de conta mês a mês desse recurso, e depois, no final do ano, a gente fecha o valor que a gente recebeu o ano inteiro, e com o que exatamente que a gente gastou esses recursos. É isso, nós temos uma assembleia de co-vereadores e co-vereadoras, nós fizemos a oitava assembleia no mês de abril, e nós vamos fazer, a cada três meses, nós fazemos a assembleia e apresentamos as ações que nós desenvolvemos no mandato e com o que a gente gastou o dinheiro que é do mandato, tanto do gabinete quanto da verba indenizatória da vereadora. Então, é sobre isso que nós estamos tratando, para que as pessoas saibam que a vereadora Edna Sampaio não se apropriou de salário da chefe de gabinete, em absoluto, a vereadora Edna Sampaio não fez rachadinha, em absoluto, é um absurdo esse tipo de veiculação. Agora, por que que essa situação está sendo trazida à tona nesse momento? Ora, nós estamos diante de uma intervenção, e eu sou a única pessoa dentro da Câmara Municipal, volto a dizer, que não está nem do lado do prefeito, com a base defendendo o contrário à intervenção e as ações da intervenção, e nem estou do lado do governador que está fazendo a intervenção aqui no município de Cuiabá. Então, eu tenho a liberdade e a autonomia para falar aquilo que eu acho, penso e que a população possa entender o que nós estamos fazendo aqui. Então, incomoda uma pessoa que tem essa liberdade? Incomoda, incomoda muito, porque a política é feita pelos poderosos, e a vereadora Edna não é uma poderosa, a vereadora Edna é uma trabalhadora, uma servidora pública de 30 anos de serviço público prestado como professora da universidade e gestora governamental. Então, é óbvio que isso tem um fundamento político e tem a ver com a decisão do Partido dos Trabalhadores de apresentar a candidatura própria, e isso vai fazer com que a disputa entre os grupos poderosos aqui da capital seja atrapalhada, porque nós vamos ter candidatura. E, vereadora, a senhora se mostrou bastante abalada com relação a isso, e o vereador Dilemário apontou um possível pedido de cassação. Como é que a senhora também recebeu essa notícia do colega parlamentar? Eu não sei o que o Dilemário vai fazer, mas ele é uma pessoa que tem atuado no sentido de me atacar o tempo inteiro, e vocês sabem disso, né? Então, querer me impingir uma posição é aquela história, né? Façam tudo, diga que o seu inimigo faz tudo o que você faz, e aí conquistar a opinião pública em relação a isso. Eu tenho muita tranquilidade com o que eu estou fazendo aqui. Acho que se o vereador quiser pedir a cassação do meu mandato, ele tem essa prerrogativa, pode fazê-lo. Eu estou muito tranquila, porque eu acho que a política não pode ser feita com hipocrisia, a política não pode ser feita com inverdades, a política precisa ser feita com verdade, e a política precisa ser feita com compromisso, e são coisas que eu tenho meu orgulho de ter. Nós temos um mandato, um mandato que as pessoas participam dele, um mandato que tem, inclusive, a questão do uso da verba indenizatória. Todo mundo no meu mandato, não é segredo para ninguém. Eu não guardo as sete chaves como que eu uso esse recurso, como que a chefe de gabinete usa, todos sabem. Então, acho que... Vereadora, nós estamos estourando nosso tempo, mas uma última pergunta, muita gente estranhou o fato do áudio que vazou do site que fez a denúncia ser do seu esposo. Ele é atuante aqui junto ao gabinete? Ele é uma pessoa que faz parte do nosso mandato, assim como todos os co-vereadores e co-vereadoras. Qual é o áudio dele que vazou? Ele falou, olha, estou mandando a conta que a vereadora pediu, a conta do mandato que a vereadora pediu para depósito. Foi isso. Então, o que isso compromete?